Oi pessoal, tudo bem? Tudo belezinha aí? Bom dia! Hoje estou iniciando aqui o meu vlog de primeiro dia de aula, depois das férias. E assim, gente, eu tô com tanto sono, né? Tanto sono que dá pra ver a minha cara, né? E na minha situação, porque assim, eu acabei de acordar. E como vocês viram aí, tá tudo escuro. Tipo assim, só tá claro por causa do poste aqui da frente da minha casa. Mas tipo, tá um breu. Meu Deus, eu quero voltar a dormir agora mesmo. Antes de começar o vídeo, já vou deixando muitos likes e se inscrevendo no canal aqui embaixo. Então, vamos lá! Eu quero tirar essa cara de sono o mais rápido possível. Então, eu já vou dormir aqui pro meu banheiro e já vou fazer o meu skin care, já vou lavar meu rosto. Olha isso! Tá muito escuro! Gente, eu não achei que ia estar tão escuro assim. Coloquei só 10 minutos mais cedo do que eu acordava antes. Sempre quando eu vou pra escola, eu acordo 6 horas. Normalmente não tá escuro desse jeito. Agora são 5,50 e pouco. Porque eu coloquei um pouquinho mais cedo, porque como eu ia gravar, né, e tal, eu coloquei um pouquinho mais cedo. Tá com muito escuro. Olha que sono. Vou agora lavar o meu rosto. Eu não tô nem acreditando que as aulas voltarem, gente. Tá sendo uma coisa muito difícil pra mim, pra eu aceitar, sabe? Tava tão gostosa, sério. Vou aqui lavar meu rosto, escovar meu dente, começar a me arrumar pro primeiro dia de aula. Bom, pessoal, eu já escovei o meu dente, já fiz meu skin care e já coloquei aqui meu roupão. E agora eu vou ligar essa super luz aqui no meu quarto pra poder fazer minha maquiagem, gente. Meu Deus. Como vocês podem ver a minha cara? A gente tá muito esquisita aqui em cima, porque eu usei uma touca de cetim no cabelo e aí fez essa marca aqui, entendeu? Por isso que tá assim, tá? Essa marca aqui na minha cabeça. Sério, gente, já são tipo 6 e 10. E olha como tá. Breu. Mentira, gente. Olha como tá lindo ali o Nascer do Sol. Ai, gente, muito lindo, né? Bom, gente, como a minha maquiagem é sempre a mesma, eu vou fazer uma transição bem rapidinho aqui e eu já vou chegar pronta. Eu não posso chegar atrasada. Tô com a minha maquiagem pronta. Já saiu um pouco da cara de sono, né? Mas a gente pode melhorar. Vou ficar assim, arregalando o olho pra ver se eu perco a cara de sono. E agora eu vou arrumar meu cabelo e colocar o meu uniforme e já vou. Pessoal, já estou de uniforme, já estou com o meu cabelo arrumadinho e agora eu vou descer pra tomar café. E eu estou quase atrasada, hein? Vamos correr. E já coloquei também as coisas que faltavam na minha mochila. Então, bora. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Gente, olha como tá feliz. Muito feliz, menina. Bom, pessoal, vou tomar aqui o meu café. Olha o bilhetinho que a mamãe deixou aqui na geladeira pra gente. Boa volta às aulas. Mãe, como você também está sentindo levar pra escola? É, gente. Então agora, já terminei de tomar café, então vamos pra escola. Pegar aqui minha lancheira. Minha mãe já fez o lanche. Gui tá ali arrumando o cabelo dele, terminando de tomar o café. Agora bora pro carro pra ir pra escola. E, gente, a gente tá no horário. É! Finalmente. Pessoal, a gente já tá quase chegando na escola. E, mãe, sabe uma coisa que eu fiquei pensando? Será que ainda vai ter aquela regra de deixar o celular lá na frente? Vai, com certeza. Você acha? Acho sim. Então, assim, gente, se eu não conseguir gravar pra vocês durante a aula, é por causa dessa regra que tem que deixar o celular lá. Mas aí, no intervalo, vou gravar pra vocês e eu vou contando como tá acendo o dia. Será que vai ter a lua? Não sei. Será? Será que você vai ter amigo novo, Gui? Não. Apesar que saíram dois, pode ser que entre algum amigo novo. É verdade? Saiu amigo da escola. Chegamos à escola. Guilherme está aqui, ó, fazendo hora. Porque não quer entrar. Né, Guilherme? Uhum. Eu vou andar, eu vou fingir que eu caí. Beijo. Boa aula, hein? Tchau. Tchau. Ê, felicidade. Pegou? Pegou tudo? Olha quem já está aqui. Gente, o Oliver chegou. Assim, eu cheguei, você chegou um pouquinho depois que eu só. Então, tá tudo certo. A gente já chegou, já conversamos ali com a Cleia, que é a moça aqui da escola. Aí, a gente tá enrolando um pouquinho porque ainda não começou a aula, né? Mas... Começa aqui cinco minutos. Olha esse Golden Hour, Oliver. Ó. Hum. Fiz um close aqui. Um close, gente. Faz a sua pose, Oliver. Faz uma pose. Pessoal, entramos aqui na sala e olha quem está aqui. A Gi. Olha a felicidade dela. Gente, eu tô só ela, assim. Tem que fazer um sticker na cara dela e colocar, assim, eu no primeiro dia de aula. Porque é bem assim, meu mood. O que você espera pra essa metade do ano, Giovanna? E você... Gente. A gente entrou agora aqui na sala. Não sei qual é a próxima aula. Eu acho que é inglês agora. É, é inglês. E é isso. Vou ter que guardar o celular agora. Mas depois eu conto pra vocês como foi a aula. Gente, acabamos de ter aula de educação física. A gente teve aula de inglês e educação física, mas a gente não pode pegar o celular. E aí, agora a gente vai ter aula de matemática, né? Oliver. E essa aula de matemática é legal, gente. A gente gosta, né? É só... Oliver. Eu falei pra vocês, né? A gente não vai poder mexer no celular na hora da aula, mas aí... Eu tô contando aqui pra vocês. Na aula de educação física, a gente assistiu um pouco das Olimpíadas lá, né? Que tá tendo. E a gente tava conversando também sobre os jogos e tudo mais. Então agora eu vou ter aula de matemática. Depois do intervalo eu falar com vocês. Pessoal, acabou o primeiro momento de aula, né? Tivemos três aulas. E agora a gente vai lanchar. E eles colocaram o projetor ali, né, Oliver? É. A gente vai mostrar que tá passando as Olimpíadas, né? E o Oliver, gente, ele é super fã de ginástica artística, né? E aí ele tá todo animadinho aqui pra assistir. Eu vou mostrar ali pra vocês como que tá o negócio. Olha, gente. Gente, vou mostrar pra vocês que eu trouxe de lanche. Trouxe um suco de maçã. E esse potinho aqui, gente, eu comprei quando eu saí com a Gi, com o Oliver, com a Babi. E aí é assim, né? Coloca a granola aqui em cima pra não murchar, né? E aí aqui tem iogurte com... Gente, o iogurte tá meio... Enfim, né? Tem que misturar. Iogurte, mel e uva. Isso aqui é uva, tá, gente? Não tá com uma cara muito boa, não. Mas a gente vai misturar e vai tá tudo certo. Como eu tinha comido no café da manhã, né, gente? Pão lá em casa. Aí eu falei pra minha mãe só pra colocar esse lancheiro. Porque eu acho que vai ficar tudo bem. A gente vai ficar aqui no intervalo assistindo as Olimpíadas. Tá passando e tá tendo os solos agora. Então a gente vai comer e assistir as Olimpíadas. A gente tá aqui na sala agora assistindo e a Renéca ganhou ouro, gente. Olha aqui. A gente tá aqui assistindo e ela ganhou ouro. Porque assim, tava faltando duas, né? Uma menina ascana da Itália e uma americana. E a americana fez muito baixa, né? E aí ela ganhou. Gente, o Oliver deu um gritaço aqui, né? Gente, eu gritei mesmo. Pessoal, a aula acabou. Finalmente a gente teve aula de matemática, de química e de geografia depois do intervalo. E foi super de boa, gente. A gente ficou copiando algumas coisas na lousa, olha lá. A lousa toda cheia de coisa escrita. E vocês, amigos, o que vocês estão achando do dia de hoje? O que vocês acharam? Achei legal, foi mais leve de boa. Mas eu tô triste ainda que eu vou atrás da aula. Sim, e você, Gi? A cara dela de tudo, sempre. Agora eu vou embora, ainda bem. E depois eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer lá em casa. Cheguei aqui no carro e o meu primeiro dia de aula acabou. Finalmente. O Gui tá aqui. Oi, gente. O que você tá fazendo, Guilherme? Jogar. Jogando. E agora nós vamos pra casa finalmente. E considerações finais do meu primeiro dia de aula. Assim, gente, não teve nada de muito especial, na verdade. Porque a gente teve as seis aulas do dia e não mudou nada. Tipo, foi só aula normal, não teve professor novo. Porque a gente vai ter dois professores novos, pelo que eu entendi. Eu entendi em novo hoje também. É, na minha sala também não entrou ninguém novo. E não saiu ninguém também. Foi um dia legal, foi um dia bom. Mas poderia não ter tido tanta aula. Porque a gente teve aula normal e a gente fez atividade e tudo mais. Eu acho que poderia ter tido alguma coisa de diferente. No geral, foi tudo bem. Gente, eu cheguei em casa, né? Peguei lá minha comida, fui almoçar. E eu esqueci de gravar, gente. Vou comer. Eu acabei de dar a última garfada. Eu falei, meu Deus, eu esqueci de gravar. Mas olha aqui, gente. Eu literalmente comi tudo já. Comi arroz com carne e batata. Mas não deu tempo, gente. Tava com fome. Fui comer já. Gente, olha só o meu estado. Eu tô enrolando pra fazer as coisas. Desde a hora que eu almocei. Agora são 3h12 da tarde. Eu tô aqui deitada agora na cama da minha mãe. Descansando um pouquinho. Depois da aula, né? Primeiro dia de aula. Eu não tava acostumada. Agora vou ter que descansar. Eu não consigo dormir de tarde. Porque... Não sei porquê também, gente. Mas eu nunca durmo de tarde. Então eu não vou dormir. Eu tenho algumas coisas pra fazer. Eu sei que a professora passou uma lição hoje. Mas eu não sei se é pra amanhã. Vou ter que fazer lição de casa, gente. Primeiro dia de aula. Me fala quem merece. Mas por enquanto, tô aqui descansando um pouco. E já já eu vou lá fazer a minha lição. Que preguiça! Pessoal, agora eu tô aqui no computador fazendo a capa do vídeo. Na verdade, eu já fiz. Vou dar um spoiler pra vocês. Spoiler não, né? Porque quando esse vídeo tiver sendo lançado, vocês já vão ter visto outro. Que é essa capa aqui. Se vocês viram esse vídeo, vocês estão reconhecendo essa capa. E agora... Deixa eu pensar o que eu tenho que fazer, gente. Que eu nem sei. Lição de casa, mas eu meio que não tô querendo fazer, gente. Vai, vai! Eu fingo que não tenho ou eu faço? Enquete. Deixem aqui nos comentários que eu vou esperar. É melhor fazer, né, gente? Porque primeiro dia de aula eu já não vou fazer lição de casa. É melhor eu fazer, né? Então, vamos lá fazer lição de casa. Vamos lá não, né? Porque eu acho que eu já vou fazer aqui mesmo. Minha postula já tá bem aqui do lado. Vou aproveitar e vou fazer a minha lição de casa sim, tá, gente? Então, é isso. Se você aí que tá assistindo o vídeo, tá tendo lição de casa pra fazer também e não fez ainda, vai lá fazer, viu? Depois que você terminar de assistir o vídeo, lógico. Bom, nós estamos agora aqui no sofá assistindo Jogos das Olimpíadas. Agora é a final do surf feminino. Feminino e aí tem uma moça brasileira, né? A Tati, e ela vai competir agora com uma da Costa... Não, não é da Costa Rica, gente. É isso. Por que que tá isso? Gente, corta que agora nem é o que a gente queria assistir. Agora é a de bronze do feminino. Então, agora a gente vai ter que esperar, porque a brasileira vai competir, acho que hoje, um pouco mais tarde. Eu vou fazer o quê? Vou comer, porque eu não comi nada de tarde, gente. Então, eu vou jantar agora e vou comer um wrap de carne com queijo, que eu já estou fazendo aqui. Aliás, ele está aqui. E acho que já tá pronto, gente. Senão, eu vou queimar o negócio. Olha aqui. Muito bom. Pessoal, eu estou aqui deitada na minha cama já. Eu já jantei, né? Como eu mostrei pra vocês, eu tava jantando. E aí, logo depois disso, eu fui tomar banho e me arrumei pra dormir. Agora eu tô aqui deitada. E esse foi o meu primeiro dia de aula, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar. Temos que voltar pra rotina, né? Vou tirar aqui meu óculos, porque tá fazendo reflexo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem muitos likes clicando no joinha aqui embaixo. Se inscrevam no canal clicando no botãozinho vermelho. E ativem as notificações clicando no sininho. Se vocês gostam desse tipo de vlog, deixem aqui nos comentários que aí eu posso fazer mais. E não se esqueçam de ir lá no meu Instagram e no meu TikTok, que é a Luísa Vinco, que vai estar aqui na tela e na descrição do vídeo. Um beijo e tchau! E ativem as notificações.